Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Tranquilinho? Como é que vocês estão? Galera, questão número 81 da prova código 02, tá? CFSA 1ª 2024. Uma questãozinha tranquila, tá? Você já deve ter feito muitas lá na plataforma física dinâmica. Não sabe o que é a plataforma física dinâmica? Não vou gastar tempo te explicando, porque esse vídeo não tem essa finalidade. Mas se você quiser saber mais, é só olhar na descrição. Tá bom? Voltando à questão. Questãozinha típica, tá? O desenho é um desenho típico. E a gente vai ver o que está acontecendo aqui. Na figura, o ponto P1... Cadê o ponto P1? Pará! Tá aqui, tá? O ponto P1 executa um MCU. E o ponto P2, que está aqui, executa um MHS. Então, é uma questãozinha que a gente vê muito. Na hora que a gente vai estudar MHS, a gente explica que esse movimento de sombra, dessa projeção no eixo X, ela funciona em MHS, se o objeto estiver fazendo um movimento circular, estiver em MCU. Além disso, observa-se que a velocidade V é a velocidade tangencial de P1, tá? É essa velocidade aqui. E que Φ é a fase no instante T, tá? Então, esse ângulo no instante T, está aqui especificado o que é esse ângulo. X é a abscissa que representa a elongação. Então, o X aqui, tá? Esse X aqui é a abscissa que representa a elongação. Eu achei que ficou estranho aqui, que ele botou X aqui, X aqui, mas isso não atrapalha a resolução da questão, não, tá bom? A função horária da elongação descrita no ponto P2, ou seja, dessa sombra, dessa projeção, tá? A função horária dela é a função do tipo X é igual a 3 que multiplica cosseno de 4T. Show? No sistema internacional. O valor em metros por segundo, de quem, de quem, de quem, o valor em metros por segundo da velocidade tangencial de P1 é... É isso que a gente vai calcular. Gente, a velocidade V vai ser igual à velocidade do ponto P2? Não, claro que não, tá? A gente sabe que essa velocidade tangencial, ela não muda o módulo dela, só fica mudando o sentido e a direção, mas o valor é o mesmo. E a velocidade tangencial do ponto P2, que tá em MHS, vai ficar mudando a todo momento, tá? Então, a gente sabe que as velocidades tangenciais, as velocidades em metros por segundo, de ambos não são iguais. Mas eles têm características iguais, tá? Tipo, se o P2 tiver com uma pulsação ômega 2, tá? Ela vai ser igual à velocidade angular do P1, tá bom? Então, é porque no MHS a gente chama esse ômega de pulsação ou frequência angular. E lá no corpo que está fazendo o MCU, a gente chama de velocidade angular, tá? E outra coisa que a gente sabe também, que aqui nesse caso, a amplitude, que é tudo isso daqui, a amplitude do objeto P2, ela é igual ao raio do objeto que está em MCU. Então, eu consigo achar o ômega 2 e a amplitude olhando para esta equação que ele deu? Consigo. Então, se eu achar o ômega 2, eu acho o ômega 1, que é a velocidade angular do corpo que está em MCU. E se eu achar a amplitude, eu acho o raio, tá? Então, eu estou te dando a explicação aqui do porquê que a gente vai fazer desse jeito. Tá tranquilo? Parar, mas como que eu acho isso? É a famosa questão cara-crachá. Qual é a função da elongação do MHS? X é igual à amplitude que multiplica o cosseno de Φ mais ômega T, tá? Ou ômega T mais Φ. Fazendo o cara-crachá aqui, eu sei que a amplitude vale 3 e que quem é que está do lado do T? O 4. E que, ó, amplitude igual a 3 e que a velocidade, a pulsação, vale 4, tá? Que está do lado do T. 4 radianos por segundo e 3 metros. Ah, achei a amplitude e a velocidade angular. Sim, mas eu acabei de dizer para você, se a velocidade angular vale, se a pulsação vale 4 radianos por segundo, para o objeto P1, eu vou ter, então, uma velocidade angular também de 4 radianos por segundo. Se a amplitude vale 3, então eu sei que o raio também vale 3 metros. Com esses dados, eu consigo descobrir a velocidade tangencial de P1. Então, é só lembrar que ômega é igual a V sobre R. Logo, V vai ser igual a ômega 4 vezes o raio 3. 3 vezes 4, 12 metros por segundo. Essa é a velocidade tangencial de P1, tá? Então, eu tentei de explicar bem direitinho o porquê que eu posso fazer essa semelhança, essa analogia de um movimento em relação ao outro, tá bom? Então, a pulsação do movimento que está em MHS é igual a velocidade angular do objeto que está em MCO. E o tamanho da amplitude é a mesma coisa que fosse o raio do objeto que está em MCO, tá? Tranquilo? Curtiu? Eu curti também. E no movimento harmônico simples entre a gente, eu lembro a você que eu estou com você até o final da sua preparação. Mac. E no movimento harmônico simples. ... Obrigado.